Olá, amores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho mais... O que eu posso dizer? O que é que é a palavra? O 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 que é a palavra? Estou muito feliz, eu tenho... Ah! Lembrei! O vídeo de hoje, ele é um vídeo mais pessoal. Que eu explico pra vocês a minha ausência enorme. Porque eu fiquei 4 meses sem gravar vídeo pra vocês. E nesse vídeo, eu explico tudo o que aconteceu durante esse período. E também vem novidades aí pra vocês. Foi isso mesmo que vocês viram aí. Eu tive exóster há 4 meses lá atrás. E foi, assim, um período bem difícil pra mim. Porque, pra quem não sabe, o zóster é uma doença que ataca justamente os nervos. E doía muito, muito mesmo. A recuperação foi muito demorada. Demorou quase 2 meses. E mesmo assim, eu ainda tive sequelas no meu ombro. Que é o que eu uso pra editar vídeos, né? Então, foi mais complicado, assim, eu conseguir voltar ao trabalho. E agora eu tô demorando um pouquinho mais pra fazer as edições. Mas, eu não vou deixar de fazer os vídeos pra vocês. Porque eu amo fazer isso. É o que eu gosto mesmo de fazer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse probleminha que eu tive lá no blog. E eu vou deixar um post pra vocês. Também vou deixar fotos pra vocês. Do período que eu fiquei, assim, com esse probleminha. Mas, as fotos já estavam, assim, eu já tava recuperando. Mesmo assim, ainda dá pra ver o estrago que o zóster fez em mim. Depois desse período, né, que eu passei, aí sim, eu comecei a correr atrás dos preparativos pro casamento. Meu casamento já tava chegando, foi em outubro, agora dia 23. E eu, assim, como eu gosto de meter o bebê dele em tudo, eu queria fazer de tudo um pouquinho no casamento. Então, eu tentei fazer o máximo que eu consegui mesmo. Tava dentro das minhas possibilidades. Eu fiz as lembrancinhas, eu fiz o meu buquê, eu fiz o buquê da Porta Aliança, eu meia sogra fizemos nosso vestido, eu fiz a minha maquiagem, meu cabelo. Tudo, assim, o que eu podia mesmo fazer, eu fui tentando fazer. Se vocês quiserem saber um pouquinho de tudo, assim, que eu fiz, eu vou tentar ir trazendo pra vocês durante esse período aí. Eu vou tentar trazendo um tutorial de cada coisinha que eu fiz. Claro, menos do vestido, né, que eu não fiz sozinha. E também dos doces, que eu também fiz os doces, mas, gente, é uma experiência que eu não quero repetir. Tá? E eu também não aconselho vocês a fazerem isso. Até porque o prazo, assim, entre a festa e os circulatinhos dos doces, né, é muito curto. Então, fica muito corrido. Então, realmente, eu não recomendo. E deixa eu mostrar meu buquê pra vocês. Esse aqui foi o buquê que eu entrei. Eu preferi usar um buquê de broche, porque eu queria guardar. Eu fiz o seguinte durante a festa. Eu fiz dois buquês, né, que era um era da Porta Aliança e esse daqui era o meu. O meu, realmente, eu não dei, porque eu fiquei apaixonada com o meu buquê. Então, eu não ia ter coragem de dar. E o outro buquê que era o da Porta Aliança, eu coloquei dentro de uma maletinha com um cadeado e as convidadas solteiras ou até mesmo que queriam renovar as outras, eu entreguei uma chave pra cada e elas ficaram tentando abrir o cadeado até que me levou o buquê da Porta Aliança. Eu preferi fazer assim. É uma ótima ideia aí pra vocês que pensam em guardar o buquê como eu, né, de recordação. Mas se vocês quiserem saber depois como eu fiz esse buquê, eu faço questão de ensinar pra vocês. Eu preparei vários vídeos pra vocês e faça você mesmo. Vou começar agora, a partir da semana que vem, já postando alguns vídeos pra vocês. E eu vou tentar, eu não vou prometer dar certeza mesmo pra vocês, mas eu vou tentar postar pelo menos dois vídeos por semana. Porque eu sempre posto um vídeo por semana e é tanta ideia que eu tenho assim pra passar pra vocês que realmente um vídeo por semana não é o suficiente. Então eu vou tentar mesmo, vou tentar. Enfim, o que eu queria mesmo dizer pra vocês é que eu estou muito feliz porque o canal chegou a mais de 20 mil inscritos. Mesmo que eu tenha ficado quatro meses parada, que não foi pouco, né, foi muito, muito tempo mesmo. O canal ainda continuou crescendo, eu não tava acreditando que os números estavam subindo assim e tão rápido. Eu devo tudo isso mesmo a vocês, a cada um de vocês que seguem o meu canal, que curtem os vídeos, compartilham e que gostam do trabalho, né? Porque eu faço tudo com muito amor, muito amor mesmo. Eu tenho um prazer enorme em estar passando o pouco que eu sei pra vocês e o que eu puder estar passando aqui pra vocês. Se vocês quiserem pedir vídeos, pode pedir. Eu vou tentar gravar pra vocês. Tiveram algumas meninas que pediram pra eu mandar beijos no meu próximo vídeo, que é isso, né, claro. E vamos lá as meninas. Magna Silva, a Bárbara Guiá, a Gabriele Cristina, Rafaela Celestini, Grace Kelly e Miyuki Tomoi. Meninas, um vídeo enorme pra cada uma de vocês. O fato do canal ter crescido tanto, eu devo também a cada uma de vocês. E, gente, eu fico até emocionada em falar, mas é muito empolgante. Eu sei que agora que eu vou me dedicar um pouco mais ao canal, o canal vai crescer ainda mais. Mas eu vou tentar trazer, assim, mais conteúdos positivos pra vocês, o máximo que eu puder. Então, amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui pra mim. Comentem aqui também a parte do vídeo que vocês mais gostaram. Se vocês querem detalhes mais sobre algum dos assuntos que eu falei aqui. Eu faço questão de gravar outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem aí, falando mais detalhes sobre o vídeo. Não deixem de compartilhar com suas amigas e se inscreverem aqui no canal. E também dão uma passadinha lá no poligonsausos.com, porque a matéria sobre o problema que o tipo de zóster vai estar lá. Até o próximo vídeo. Beijinho, gente. Tchau!